10 mil anos atrás, os seres humanos tiveram uma ideia revolucionária sobre como se alimentar, a agricultura. Arar a terra, plantar, regar, fertilizar, colher e repetir o processo, todo ano. Ainda hoje, nós seguimos praticamente a mesma receita de 10 mil anos atrás. Graças à revolução industrial, nós produzimos quantidades muito maiores de alimentos hoje em dia, mas também utilizamos muito mais recursos para produzir esses alimentos do que costumávamos usar. E isso tem graves consequências. Os níveis de água nos maiores aquíferos do mundo estão caindo mais rápido do que são reabastecidos, o suprimento subterrâneo de fósforo, um nutriente fundamental para a fotossíntese das plantas, estará esgotado em algumas centenas de anos, e estamos acabando com o próprio solo, uma vez que ele é utilizado 50 vezes mais rápido do que o tempo que ele leva pra se formar. Nós podemos estender a vida útil desses insumos com técnicas de economia de recursos, como a agricultura de precisão via satélite, e tecnologias como a edição de genes, mas é bem improvável que qualquer adaptação no jeito como lidamos com a agricultura há 10 mil anos fará com que ela funcione para bilhões de pessoas pelos próximos 10 mil anos. Então, o que os humanos do futuro farão para garantir o seu jantar? Uma possibilidade é mudar para um sistema de fabricação de alimentos onde os recursos são reciclados em vez de esgotados. Por mais radical que isso pareça, esse tipo de sistema já existe ao nosso redor, na própria natureza, onde a luz solar é a única grande fonte de energia, e ecossistemas constituídos por muitas plantas e animais diferentes que coexistem e dividem os nutrientes e água do próprio ecossistema, ou usam os recursos de maneira consciente, à medida que os mesmos estão disponíveis. Nós já pegamos algumas dicas com ecossistemas naturais, como intercalar colheitas com árvores, para criar um habitat saudável para polonizadores e controladores de pragas, além de alterar as próprias plantas. Por exemplo, nós começamos a desenvolver plantas perenes como trigo, arroz e outros grãos que conseguem viver por muitas colheitas, diferente dos grãos tradicionais, que temos que arar e replantar todos os anos. A ideia é, eventualmente, cultivar esses novos grãos junto com uma variedade de outras plantas de longa vida, em ecossistemas autossustentáveis que preservem o solo, a água e os nutrientes. Se conseguíssemos fazer isso com toda a nossa comida, seria algo qualitativamente diferente de qualquer outra forma com que os seres humanos cultivam alimentos em grande escala. Nada de caçador-coletor, muito menos plantar, colher e repetir. Mas sim uma espécie de mistura futurista entre os dois. Esse foi o Minuto da Terra. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei e compartilhe com seus amigos. Além disso, não esqueça de clicar no sininho e ativar as notificações pra ficar sabendo assim que tiver vídeo novo. Se é a sua primeira vez no canal, se inscreva, e até a próxima!